O Brasil em Dia começa com informações da comitiva do governo federal que foi ao Rio de Janeiro para prestar apoio pelas fortes chuvas dos últimos dias. Os ministros se encontraram com representantes do estado e dos municípios para definir prioridades para a reconstrução dos locais onde ocorreram as maiores perdas. O governador do Rio, Cláudio Castro, e quatro ministros do governo federal se reuniram com prefeitos de cidades do Grande Rio para ouvir as demandas mais urgentes. Pelo menos 12 municípios do estado do Rio de Janeiro comprovaram situação de emergência e se qualificaram para ajuda. A equipe pôde ouvir dos prefeitos que foi importante suas demandas. Algumas estão no PAC, outras não estão. Mas essa abertura do processo de diálogo in loco, não talvez na esfera só prefeito, governador, presidente, mas as equipes técnicas é fundamental para que a coisa verdadeiramente ande. A gente sabe que às vezes em cima as decisões são tomadas, mas quando vai descendo há uma dificuldade grande na implantação. Para agilizar a liberação de recursos e ajudar na assistência às vítimas, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil vai instalar um escritório de emergência no Rio. A equipe também vai ajudar nas orientações aos moradores de áreas sensíveis com informações sobre como evitar o agravamento do problema quando vierem as próximas chuvas. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, afirmou que o governo federal vai disponibilizar os recursos necessários, ainda que para isso tenham que ser publicadas medidas provisórias. O auxílio vai acontecer em três frentes, na ajuda humanitária, na desobstrução de vias e estradas e na reconstrução. São inúmeras propostas do Rio de Janeiro, enquanto estado e municípios, que agora vão passar pelas seleções. Obviamente com prioridade essas questões de contenções, de barramento, de piscinões, de drenagens ou macro-drenagens que nós ouvimos muito. Góes também anunciou a criação de um Plano Nacional de Contingência, o primeiro plano de proteção à defesa civil do Brasil. Um novo sistema de alerta é pensado a partir das experiências de outros países, como a Alemanha. As mudanças climáticas estão aí desafiando. O que nós tínhamos de evento que começava em janeiro ou em dezembro, que ia até junho, julho, agora foi de janeiro a dezembro, 2023. E nós entendemos que 24 e 25 não vai ser diferente por conta do El Nino. Então, provavelmente, nós teremos mais desafios.